Um funkeiro conhecido, né, na verdade ele é do Piseiro, MC Chacrinha. É MC e é do Piseiro? É. MC Chacrinha, ele foi morto a tiros, executado a tiros, em plena luz do dia, no interior de São Paulo. O MC Chacrinha estava numa praça onde ia gravar o novo videoclipe. Dá as imagens, por favor, dele. A informação que nós temos é que... Criminosos em duas motos sabiam que ele estava lá e executaram o MC ali mesmo. Põe no ar. Chacrinha estava sentado exatamente aqui nesse banco da praça, aproveitando a sombra da árvore. Quando os bandidos chegaram de moto, fizeram a volta nessa rotatória. O piloto parou a motocicleta exatamente nessa reta. E o comparsa desceu sorrateiramente, se aproximou sem ser percebido. E já bem próximo da vítima, disparou o primeiro tiro. Só que não acertou. O que deu tempo para o Chacrinha se levantar na expectativa de se proteger. Só que ele não conseguiu ir muito longe. Dois ou três passos depois, foi atingido pelo menos três vezes e morreu aqui mesmo no local.